Estou dando início a mais uma iniciativa, mais um evento do Instituto de Engenharia, essa nova modalidade chamada IEPTOX, que tem sido encontros bem objetivos e bem densos em conhecimento, densos em informações, que tem acontecido com bastante frequência ultimamente. E hoje teremos o prazer de estar com o engenheiro Fernando Jansen, uma experiência larga, experiência na área da agronomia, em termos de gestão pública. E hoje ele vai estar nos apresentando os trabalhos de Burlemax no Recife, em função de uma experiência que ele teve durante um determinado período. Burlemax é uma referência internacional, mundial, em relação a questões de paisagismo. Então, acredito que essa nossa apresentação, participação hoje, vai ser também muito engrandecedora e muito pedagógica. Logicamente, temos que agradecer ao presidente Horácio por essa iniciativa. É uma iniciativa da sua gestão, junto com o diretor técnico Ferruxo Gostinski. Então, é uma forma de estar cada vez mais trazendo o Instituto de Engenharia próximo dos seus associados, trazendo de uma maneira inteligente, de uma maneira prática, principalmente agora com esse cenário de pandemia, em que todos nós tivemos que nos adaptar a essas novas condições. Não sei se o presidente gostaria de proferir algumas palavras. Presidente Horácio. Boa tarde a todos. Fico muito feliz hoje de estar assistindo a essa palestra do Fernando Jansen. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito a todos. E estou muito curioso, Fernando, para que você nos apresente essa parte do Bulemax em Recife. Fernando, a palavra é sua, meu irmão. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Ferruxo. Muito obrigado, Celso Kostinski. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Escola Superior de Agricultura de Pernambuco, de Recife, federal. E, quando estudante, fui coordenador adjunto do Projeto Rondon para o Nordeste. Posteriormente, depois de me formei, vim para o estado do Paraná, isso no ano de 1970 até hoje. Apesar de ter passado por alguns estados do Brasil, fazendo trabalhos profissionais na área de Cana de Açúcar, onde eu tinha alguma experiência de montagem de usinas. Posteriormente, me dediquei ao serviço público e fui gerente de praças e era joia da cidade do Recife durante dez anos. E, nessa oportunidade, a gente teve a oportunidade de restaurar as praças, os trabalhos de Bulemax em Recife. Alguns dos trabalhos deles, e outros não precisavam, mas teve alguns que estavam realmente precisando de reformas em função de invasão, em função de desleixo, em função de uma série de outros fatores, e nos deixou, como gerente daquela área, preocupado com o patrimônio que nós estávamos perdendo. Então, vamos iniciar. Bom, sou coordenador do Banco de Ideias, do Instituto de Engenharia. Como título, Engenheiros Restaurando Artes nas Praças, projetado por um paisagista Bulemax. Quem foi Bulemax? Foi um dos maiores paisagistas do século passado, distinguido e premiado internacionalmente. Artista de múltiplas artes. Foi também desenhista, pintor, tapeceiro, ceramista, escultor, pesquisador, cantor, criador de joias. E, com tanta sensibilidade, me conferiu características específicas em sua obra. O Bulemax nasceu do Estado de São Paulo, em 4 de agosto de 1909. Filho da dona Cecília Bulemax, e do senhor Bulemax, um alemão chamado Bulemax. A dona Cecília era pianista e cantora. E o pai dele, o senhor Bulemax, ele era um apaixonado por músicas clássicas. E, de 1928 a 1929, estudou pintura na Alemanha, tendo sido frequentadora, sido no Jardim Botânico, em Berlim, onde descobriu nas estufas do Jardim Botânico as espécies da flora brasileira. Ou seja, desde aquela época que a nossa flora tem ido para estudos em outros países. Seu primeiro progresso para a gente foi com Lúcio Costa e Gregório Vasco. Em 1972, e isso foi em 1972, passou a dedicar-se ao Pajadir, paralelamente à pintura e ao desenho. Posteriormente, o governador Carlos de Lima Cavalcante, governador do estado de Pernambuco, contratou Roberto Bulemax, no ano de 1934 até 1937, para ser diretor de partes de jardins da cidade do Recife. Naquela época, o governador também geria as capitais, onde esse projetista realizou as suas obras na capital pernambucana. Na Alemanha, ele descobriu que essas plantas, chamadas de helicônia, eram inseridas na Mata Atlântica. E se apaixonou por ela ser vermelha. Vocês vão ver daqui para frente que existem várias helicônias e várias canas da Índia de coloração vermelha que ele escolheu para colocar nas praças da cidade. No ano de 2003, a Prefeitura do estado do Recife, em convênio com o Departamento de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco, representado pela equipe da professora Ana Rita Sacarneiro, que realizava estudos do Laboratório da Paisagem da Universidade para a restauração dos projetos de reliteração das praças da cidade projetadas por Bulemax. Esse laboratório tem todos os estudos referentes às praças de paisagismo da cidade do Recife e de outras cidades do Brasil. Ficando no Departamento de Paisagem da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura do Recife, responsável pela sua restauração. Nós solicitamos ao prefeito que fizesse esse convênio. Em seguida, nós também assumimos a responsabilidade, junto com alguns pleiteiros, para restaurar a obra do Bulemax. Eu vou começar, não pelo fim, mas pelo meio da história. Primeira, uma das fraças que ele fez foi a Praça Ministro Salgado Filho. A Praça do Aeroporto. Também conhecida com esse nome. Fica no bairro do Ibura. E ela tem uma característica especial. Por que conheci por ela? Você chega a Recife via aérea, via terrestre ou via navio. E, obrigatoriamente, você tem que passar na praça do aeroporto. Ela é um ponto de partida. Aí, você tem uma visão da Praça Salgado Filho, onde se verifica que os contornos, todos os contornos são retilíneos e ele tem como característica fazer lagos em todas as suas praças. Com a construção do viaduto, houve um desmatamento e depois a restauração. Essa aqui ficou a área de palmeiras. Esse viaduto dá acesso à Praia de Boa Viagem e ao aeroporto. Mais uma vista do viaduto, onde foram plantadas algumas palmeiras. Aqui nós temos duas palmeiras Dendê replantadas, porque haviam morrido. Então, foi feito um replante e elas hoje estão muito bonitas. Parece uma bananeira, mas não é. Isso aí é uma palmeira, chamada Resedá. Também conhecida como árvore do viajante. Por quê? Porque em suas bainhas, que é essa parte inferior, ela acumula água. E os viajantes, quando passavam por aqui, eles bebiam a água que estava acumulada na palmeira. Uma outra visão da saída do viaduto, do plantio de palmeiras. E não vou falar sobre o lago. Por quê? Esse lago tinha uma característica especial. Ele enchia e esvaziava de acordo com a maré. se a maré estivesse cheia, o lago estava cheio. Se a maré estivesse vazia, o lago estava seco. E, em função disso, nessa época, estava em reforma para se corrigir alguma falha, alguma raçadura que provavelmente ela devia ter. Seguida, vamos para a praça Euclides da Cunha. Essa praça é a coroa de ouro no meu entender de Gullemax. Ela tem uma área de seis hectares em difração e Gullemax deu o nome de Euclides da Cunha em homenagem ao sério escritor do livro Os Sertões. Reproduziu o cenário do membro do sertão nordestino e foi completado por um completado na sua parte central com a figura de um cangaceiro eu não diria cangaceiro, eu diria que seria um vaqueiro produzido pelo artista pernambucano Abelardo da Hora. Essa praça foi restaurada no ano 2004. Dessa forma, o cactário foi composto das seguintes plantas Macamiras, Olô de Frade, Frascheiro, Chique-Chique, Palmas, Madacaru, entre outras. Todas agrupadas em um círculo central e um núcleo de pedra representando o sertão, ou seja, aquele núcleo de pedra com as plantas que foram plantadas se você ver posteriormente, representava exatamente a aridez do sertão nordestino. Aí vocês têm uma ideia da parte central com as pedras e as plantas. Para quem não conhece, isso aqui chama-se Mandacaru. E Luiz Gonzaga tem uma de suas músicas que diz que o Mandacaru como flora lá na seca. É sinal que a chuva chega no sertão. Coincidentemente, nesse dia estava nublado e chovia à noite. E ia chover à noite. E essa flor só abre à noite. E ele floriu. Isso significa que ia chover. Se é mito ou verdadeiro, eu não sei. Eu sei o que aconteceu. Aqui vocês têm a figura do cangaceiro e Chique-Chique Mandacaru com lua de fralhe. É o Chique-Chique. Uma outra vista lateral. Uma vista das palmastas que foram plantadas. Nosso cangaceiro aqui. E algumas plantas do sertão que foi da época. Para se reconstruir essa praça foi necessário retirar moradores de rua que moravam dentro da praça. Árvores que foram plantadas posteriormente como mangueira que não faziam parte da flora da praça do projeto original. Impedir que tanto a universidade de Pernambuco que fica ao fundo quanto o Clube Internacional do Recife fizesse da praça estacionamento. Então, foi um trabalho muito difícil e muito árduo. Inclusive, depois estava pronta de se colocar para a polícia lá da municipal e a polícia do estado para vigiar até que se evitasse uma nova deformação da praça. Vocês têm mais uma outra visão das plantas que foram trazidas do sertão. E um fato interessante é que vários fazendeiros do sertão, quando souberam que nós íamos restaurar essa praça ofereceram plantas e eu fui pessoalmente buscar essas plantas no sertão em duas propriedades mais próximas da cidade do Recife. Uma outra visão do sertão. Aqui atrás vocês têm o Clube Internacional que todo sábado e domingo tem festa e eles faziam isso aqui um estacionamento para eles. Essa planta aqui chama-se umbu também veio do sertão e ela hoje já está produzindo umbu e eu tive o prazer de exemplo de chupar uma chuta dele. Passa Faria Neves Essa praça fica localizada no bairro de Dois Irmãos tem oito hectares e frações. Está usado um parque denominado foi denominado esse nome em função do bojo da área remanescente da Mata Atlântica de acordo com a lei de uso do solo da cidade do Recife de 16.176 de 1996 A denominação de Faria Neves foi dada uma justa homenagem ao naturalista e taxidermista que dedicou sua vida dedicou sua vida aos mistérios da Mata de Dois Irmãos que é um reduto existente da Mata Atlântica e preparou uma coleção de animais da Mata Atlântica daquela região que hoje compõe a história natural do ginásio do Museu da História Natural do Estado de Pernambuco onde eu tive o prazer de estudar nesse colégio. Ainda a Praça da Safaria Neves como eu falei para vocês gostamos de plantas vermelhas e aqui tem um plantio de cana da Índia ou bananinha do mar que vocês vão ver mais na frente que elas têm a pele avermelhada. bom ao fundo a gente tem brinquedo de crianças porque isso é um bairro residencial apesar de ter a Universidade Rural aqui atrás e foram plantadas algumas palmeiras imperiais aqui que faltavam na praça essas palmeiras imperiais são quase que centenárias foram plantadas por lematos e vocês observam que existe uma distância relativa entre uma palmeira e outra entretanto essas duas palmeiras centrais elas estão muito juntas e a gente não sabe até hoje o porquê de acontecer isso quando vocês vão ver aqui atrás a gente não sabe se isso aqui foi um choque mecânico ou se foi uma distunção genética que provocou que ela tivesse duas células que formaram aqui os dois caos pela sua beleza e pela sua raridade ela foi tombada pela prefeitura e hoje é uma árvore tombada que não se pode mexer e se por acaso a mãe depois ela vira falecer morrer não tem como substituir porque ninguém sabe o que exatamente aconteceu aí o que das crianças que inicialmente fizeram de madeira foram transformadas em estrutura metálica em função da segurança pelas crianças pela madeira aconteceu alguns acidentes com a molecada isso aqui foi uma homenagem que a comunidade universitária e a comunidade local fez a lula em massa também foi feito por laboratório da hora que está lá a sua imagem para que ninguém mais esqueça e ao fundo vocês estão vendo aqui um plantio de cana cana da índia e algumas para a moira que constam do projeto original praça de casa forte a praça de casa forte é uma praça histórica tem uma área de 14 hectares de infração foi o primeiro jardim público idealizado por Bulematis na cidade do Recife na década de 1934 nessa praça houve a batalha da restauração quando a gente estudava histórias conhecia essa batalha que foi a luta travada entre portugueses e holandeses durante a invasão holandesa e naquela oportunidade o diretor de par do jardim foi quando o governador Carlos Lima do Alcante nomeou Roberto Buenemax e a praça tem formato geométrico de forma regulares consistindo na situação de espelho de água secundada por passeios entrelaçados ele tinha sempre nas suas praças passeios entrelaçando algumas lagos ou passeios públicos novamente ele vem com a cana da Índia seu lagos foi trazido da Amazônia algumas vitórias rédeas que estão lá até hoje lótus e línfas são todas plantas aquáticas que vieram da Amazônia para compor os lagos nas laterais foram plantadas algumas águas da Mata Atlântica como a bricola de macaco tem algumas mangueiras que compõem o cenário mas um canteiro de cana da Índia isso aqui tem você vai observar que tem duas flores amarelas aqui no meio mas isso é uma mutação que a própria planta o outro lado com plantas aquáticas da Amazônia mais um lago com plantas aquáticas da Amazônia são três lagos e isso aqui é uma homenagem a uma árvore morta não fazia pato ou corejo original mas a árvore fazia e quando nós fomos erradicar a árvore aconteceu o que? que ela tinha essa raiz que é uma obra de árvore ao invés de mandar isso para o aterro sanitário se resolveu fazer uma homenagem à árvore morta nós vamos agora a praça do Dervi com 26,9 hectares essa área pertenceu ao antigo prado pertence à sociedade Ipca Derby Club ou seja era um prado corrida de cavalo foi desapropriada uma ponte de um espelho da água e uma ilha projetada no ano de 1934 conhecida como Ilha do Amor da Praça do Derby está localizada em um terreno composto de falhagem ali inseridas e algumas estátuas aliás na realidade são quatro estátuas são estátuas em mármore vindas da França naquela oportunidade que hoje compõem esse cenário essa aqui é a entrada da Ilha do Amor e construíam a ilha aqui em cima os casais iam namorar também com algumas plantas essas aqui não essas plantas são da Mata Atlântica a saída da Ilha do Amor mais uma estátua outra estátua e um coreto esse coreto na época em época antiga talvez Horácio conheça aos sábados e domingos havia uma banda de música tocando e os casais as moças e os rapazes as moças faziam o passeio em volta da praça e os rapazes ficavam em volta vendo as moças passarem e por último ele fez um lago onde se cultivou por muitos anos um peixe-boi depois que criaram a estação de peixe-boi na ilha de Itamaracá esse lago a gente transformou ele em uma fonte para não deixar mais belo mais bonito e ao fundo aqui você vai ver essa missão cana da ilha implantada outras obras do Roberto Bulemato em Recife foram o cemitério parte das torres no bairro do Sancho o jardim da CELP que é a companhia elétrica de Pernambuco no bairro da Boa Vista o jardim da supervivência desenvolvimento do nordeste no bairro do Engenho do Meio o jardim do Mar Hotel no Setúbal o jardim do Centro de Conversões de Pernambuco em Recife e Olinda e o jardim do Palácio do Governo do Campo das Princesas do Palácio do Governo era isso que eu tinha apresentado para os senhores e estou à disposição para quaisquer esclarecimento muito bem bacana Jansen eu achei interessante no trabalho dele é que ele fez uma coisa integrada com o local ou seja ele usou muitas plantas da região né se fosse digamos aqui na região de migração do sul seria tudo cheio de florzinha rosinha né mas ele fez uma coisa dentro do contexto da região muito interessante conheço o sítio do Burlemax no Rio de Janeiro é fantástico muito bonito muito bonito parabéns ótima apresentação Jansen meus parabéns gostei muito obrigado eu acho que é uma honra para Recife ver as praças organizadas por Burlemax saber que ele fez praça em Viena Genebra se não me engano em Paris também tem uma praça dele e na capital americana também tem quando eu estive em Recife eu conheci a Praça da República bonita a praça estava muito bem cuidada na época também foi organizada pelo Burlemax também tem mais praças lá né tem mais tem mais obras dele em Recife infelizmente não foi alvo de reformas entendeu eu só vou fazer aqui foi a Praça da República que é uma delas ela não teve reforma porque quem cuida é o palácio do governo e é um cartão postal exato dentro do palácio do governo ainda tem o jardim do campo das princesas era esse que eu queria falar pra você que também é cuidado pelo palácio do governo mas você está de parabéns veio animar a cabeça nossa em um assunto muito gostoso parabéns obrigado e pegando o gancho do presidente presidente Horácio de dar um gancho pra nossa nossa cabeça a medida que você estava conversando e falando e apresentando as várias várias obras do Burlemax eu me lembrei que Curitiba inclusive um associado nosso o Gilmar Lima arquiteto Gilmar Lima tem feito muitas intervenções na cidade de Curitiba por conta de uma lei de Curitiba que você pode adotar áreas se não me engano acho que o Gilmar já fez duas ou três intervenções e daí pegando esse gancho Fernando eu acho que seria interessante eventualmente o próprio instituto até dentro dessa iniciativa do Banco de Ideias trazer a Prefeitura pra perto da gente e onde a gente possa trabalhar a divulgação dessa lei porque muito pouca gente conhece essa lei porque tem toda uma a lei define uma série de especificações para a adoção da área e eventualmente poderia ser uma coisa que muito pouca a gente conhece daí arquitetos poderiam buscar padrinhos para várias áreas em Curitiba Curitiba já tem esse gancho de cidade urbana de urbanismo de cidade com uma cobertura vegetal muito grande acho que eventualmente a gente poderia pensar em fazer uma eu até digo pra você o seguinte eu já conversei com o Gilmar e estamos pensando seriamente em fazer uma pelo Instituto de Engenharia adotar uma praça e até o Gilmar já me deu dois locais mas não não chegou a vingar o lugar não era lá muito agradável e estamos tentando achar um local para que dê certo que o Instituto adote uma dessas praças e tenha uma 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 visibilidade não é bacana exato tem símbolo do IEP numa dessas praças para caracterizar mesmo a nossa instituição bem lembrado você falou aí foi bem lembrado Clóssio que aí você está fazendo o trabalho de adoção de praças dentro do departamento tinha uma pessoa que era encarregada de adotar praça com empresa normalmente empresa de construção civil então eram dois problemas que nós tínhamos um é a adoção de praça o outro na construção de prédios teria a compensação ambiental essa compensação ambiental significava o seguinte o construtor iria limpar um terreno então ele teria que plantar x aves de acordo com o tamanho do terreno e da construção isso aí foi a forma que a prefeitura encontrou de aborizar praticamente toda a cidade paralelamente todas as praças que eram reformadas era adotada por uma empresa por no mínimo dois anos depois se reformava ou não se arranjava um outro adotante por exemplo a praça Euclise da Cunha foi adotada pelo por uma construtora que até hoje ela mantém a praça por que isso? porque você evita custo para o poder público sim você transfere esse custo para o poder privado Janssen se você me orar se você me permitir primeiro te parabenizar você preocupado com a sua apresentação você foi mestre nessa apresentação excelente apresentação eu vou falar para você o que eu comentei uma vez numa live da Beth essa generosidade que a gente percebe dos artistas que é uma generosidade que você vê nos cozinheiros você vê a generosidade aí dos arquitetos e em especial de um paisagista colocando um significado na praça ou um significado em cada uma das praças quando você vê uma discussão de praça de bairro ele dá uma tratativa para o local ele não resolve de forma padronizada para todas as praças cada praça tem seu tem tem sua nuance e que ela e ela serve de congraçamento entre as pessoas eu acho que essa generosidade o artista ele tem no coração né e a gente recebe isso de bom de bom grado parabéns pela tua apresentação fiquei muito feliz pela desenvoltura e parabéns por essa desenvoltura que você mostrou para nós nesse contexto eu até tomei a iniciativa de me manifestar agora e peço desculpas que eu tenho um compromisso preciso sair no processo seguinte mas parabéns pela apresentação gostei de ver você aqui Betinha eu acho que você nos ajudou a enriquecer esse essa apresentação e você faz parte desse contexto cultural né que o que o IEP está está incentivando a partir dessa proposta do Horácio eu sei que a gente vai ter coisas muito bonitas e legais por aí um abraço para todos vocês obrigado pela pela tua apresentação abraço presidente abraço Celso Betinha tchau 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 obrigado eu Fernando eu acho que a ideia do Celso era até muito boa o Gilmar anda conversando tentando me cativar aí nisso eu vou convidar ele para ele vir conversar aí com você e conosco todos para nós dar uma pensada sobre esse assunto o célebre mãozinha verde exatamente Horácio vamos adotar a praça Zacarias que é pertinho do IEP é uma boa ideia ela é pequena é é pequena e a maneira só é barata tem que ser como eu te disse um local que tinha bem destaque nós temos ali o símbolo do IEP é uma coisa boa Beto exatamente a praça Zacarias é uma ideia bem pertinho é do lado né é é boa bela sugestão Beto vou atrás disso Beto tá bom tá bom parabéns Jansen muito obrigado vai estar gravado né no YouTube né isso tá bom você foi muito bem foi ótimo parabéns meu amigo essa é uma das primeiras tua aí ah tá bom tem outra já pronta então que ótimo então manda brasa vamos vamos em frente então tá bom parabéns Jansen bom de 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 pessoas que estão acompanhando né tem o Kleber que ainda continua firme aqui conosco o João inclusive parabeniza parabenizou você pela apresentação mas acabou de de se ausentar então acho que realmente foi uma uma bela apresentação vai estar disponível no no canal que deixa mais confortável pra quem não teve tempo de participar hoje de poder participar em outros momentos né de mais mais conforto daí de minha parte eu acredito que é isso né presidente eu acho que podemos eu acho que também hoje tivemos a infelicidade de muitos locais aí tá sem internet mas foi muito bom parabéns e vamos em frente um abraço pra você um bom final de noite pra todos vocês aí um abraço obrigado obrigado igualmente tchau boa noite tchau tchau Legenda Adriana Zanotto